Mano, agora, rapaziada, se eu tinha alguma dúvida, mano, não existe mais. Com certeza, o Joseph é disparadamente o personagem mais roubado da atualização. Eu vou trocar o Maxim. Caraca, eu tava sem ufra, mané. Eu sou maluco. Joga ranqueada sem ufra é loucura. Tira a moco, coloca o Joseph. Cadê? Aqui, ó, Joseph. Torna-se imune de efeitos negativos. Por exemplo, lentidão, marcação, bloqueio de habilidade. Então você torna-se imune e ganha um bônus de velocidade. Isso é passivo. Durante toda a ranqueada, eu não vou receber o drone do Romero, por exemplo. Eu não vou receber marcação da moco passivamente? Não é possível, mano. Tá, Ignis, eu vou botar aqui o Kong. Se transforma em um arbusto com redução de 5% da velocidade de movimento. Durante 15 segundos. Eu acho que agora ele tá mais rápido. Eita, bicho feio. Que skin feia, mané. Que isso? Deixa eu botar o meu criminal de volta. Vambora, rapaziada. Cai na caixinha, pega aqui. Opa, já pega um colete 3. Eu preciso de moeda, rápido. Preciso urgentemente de moeda. O cara virou muito do meu lado, mano. Irmão, cuidado que o bagulho tá pegando fogo aqui. Calma aí, pessoal. Quem é amigo aqui? Quem é brother? Calma, pessoal. Pega leve, pô. Eu sou parte do cenário. Eu sou o mato, beleza? Mano. Matei, matei, matei. Vambora. Bora, meu time. É muito telador, doido. Vambora. Tá todo mundo batizado já, rapaz. Relaxa que eu tô contigo. Eu preciso de 100 moedas, turma. Se alguém tiver... Pra fazer aquela boa pro freitones. Fala, Zé Amor. Aí, o Zé Amor aqui, ó. Batizado, irmão. Eita, pete. Barbaridade. Mexe com a tropa, fi. Mexe com os meus telador pra tu ver. Caralho, esse daqui é o famoso... Pulei botando. Lá o... Opa. Ah, errei. Eu... E, rapaziada, esse cara aqui tá suspeito. Esse cabelo de cuica aí, ele tá suspeito. Ele tentou fazer amizade depois que a gente... Que viu a tropinha. Não queria falar nada, não. Mas já falando, ó. Boa, peguei moedinha. Agora eu vou lá pegar o meu capa 3. Ah, tem um aqui, ó. Beleza. Não, eu tô no pano dos meus guris, rapaziada. Daqui a pouco eu marco um alvo pra gente ruxar, beleza? Só deixa eu... Dá uma luteadinha. Opa. Capinha 3. Nice, vambora. Agora eu pego moedinha aqui, ó. Peguei moeda, agora dá pra marcar um alvo, né, rapaziada? Vambora, meus filhos. Esse daqui é os meus filhos, ó. Vamos rever os Zé Amores, rapaziada. Os teladores da Live do Freitas tem que ter um diferencial. O diferencial, tá ligado? Tipo um cabelinho vermelho pra falar. Ah, pô, esse cara aqui é da Live do Freitas, mano. Entendeu? Então todo telador que quiser jogar comigo, bota um cabelinho vermelho aí, mano. Ah, Freitas, não tenho. Pô, isso não é possível, porque tem cabelinho vermelho de graça pra você resgatar. Lá no negócio de ranqueada, entendeu? Dá pra você pegar de graça. Então não tem desculpa, chat. E tá ali, ó, na pedra. Passa na frente não, tropinha. Mano, eu vou sair daqui. Cuidado com a mira, viu? Senão vocês matam os amigos, velho. Cuidado com a... Rajo gelo, tropa. Ó. Mano, eu tô falando. Não passa na mira, não. Senão gruda, pô. Vai grudar em vocês, time. Tem que tomar cuidado. Mano, é amigo ali, velho? É amigo. Rapaziada, tá difícil da gente entrar num consenso aqui, chat. Vocês têm que ficar perto, porque senão eu vou matar vocês sem querer. Mano, o Tur, o de camisa azul é traidor. O de camisa azul. Mata o de camisa azul. Ele é traidor, chat. O de camiseta azul da França, mano. Se tiver algum terráqueo me escutando, algum telador. XPZ, mata o de azul. Cuidado, XPZ. Não. Ele tá matando todo mundo. Tá aqui, ó. Traidor, traidor. Ele matou meus amigos. Sai daí, bobalhão. Carente. Floda carente aí, rapaziada. Ele quer atenção. Ele quer atenção. Matou os caras. Tu tentou me matar. Matou os meus amigos tudo, mano. Cara bobo, pra que fazer uma parada dessa, né, rapaziada? Ao invés de jogar junto, se divertir e tal, o cara prefere fazer algazarra só pra sair como bobão, mano. Eu, hein. Ai, freitores! Oxi! Aí, eu sou imune, ó. Ele tacou o Romero, mas não faz efeito em mim. É passivo. O Joseph é passivo. Você não fica... Mano, que absurdo. Calma, moreno. Você quer passar no pedágio sem pagar, irmão? Mano, agora, rapaziada, se eu tinha alguma dúvida, mano, não existe mais. Com certeza, o Joseph é disparadamente o personagem mais roubado da atualização. Eu já vou logo gravar um vídeo com ele. Ai, Calica. Muito conteúdo. Tem temporada nova pra gente pegar mestre. Tem personagem, armas. Inclusive, eu tenho que achar uma rambão, né, que foi bufada. O Joseph tá muito overpower, porque você não recebe negativo, né? Efeito de habilidade de slow, né, de lentidão e tal. Muito, muito quebrado. Ah! Calma, mandioco. Ô, Garena, o Free Fire. Que isso, brother? Você tá camperando lojinha. Ai! Calma, moreno. Calma, moreno. Ah, seu boteco. Sai daí, Zé Ruelo. Caramba, que susto, chat. Ainda bem que nerfaram M1014, né? Hum, doutor. Tentou segurar o dedo, mas não conseguiu, porque é o Freight Jones. Tá, tem alguém aqui. Aqui é a rambão, dá pra comprar ela. Que maravilha. Arma e acessório. Comprar mira também. Que brabo, mano. Dá pra comprar rambão agora. Boa. Qual quebrou aqui, chat? Tem uma pilha de moeda pra eu pegar ali depois. Você se trancou, irmão. Se eu soubesse. Tá errando o HUD aí, boteco? Você achou que tava de mini-use, né, danado? Você achou que tava de mini-use, né, danado? Deu tiro de pistola, rapaz? Tá errando o HUD aí, meu bai? Vambora, vambora, chat. A M10 tá boa, hein? Tô gostando de jogar de M10. Coisa linda. Deixa eu já marcar outro alvo aqui. Tô muito... Eu tô com a sense da atualização. Tô com a sense da atualização, rapaziada. Quem quiser pegar aí, ó, a melhor que tá tendo... Mano, dá pra comprar quanto super kit você quiser agora? Super kit é ilimitado, chat. Meu Deus, meu Deus. Que isso, irmão? Super kit é ilimitado, eu não acredito. Eu acho que eu tô com a mochila cheia, né? Por isso que eu não consegui comprar mais. Deixa eu ver. Meu Deus. Deixa eu testar uma parada. 11 super... Nossa senhora. Kit andando? Calma aí, eu tenho que tomar dano, né? Pra rir lá kit andando, eu tenho que tomar um daninho. Onde é que eu tomo um daninho, rapaziada? Já sei. Vem aqui. Eu não posso morrer, né? Se eu pisar em cheio, eu... Aí, boa. Alguém me ajuda. Alguém me... Alguém me ajuda! Socorro! Eu não consigo. Como é que faz? Sobe na passagem secreta? Passagem secreta? Analógico? Eu tô usando analógico, rapaziada. Aqui. Minha conta tá nerfada, eu não tô conseguindo. Não dá, chat. Analógico? Eu tô usando analógico. Eu tô usando, rapaziada. Aqui, eu usando analógico e clicando. É mentira? Tão trolando? Ah, vai cagar, mano. Eu tô igual um pamonha aqui, velho. Tentando rir lá kit, pô. Eu poderia estar fazendo 20 kills aí pelo mundo afora, entendeu? E os caras aqui fazendo, eu fico igual um pamonha. Sabe por que eu tentei? Porque realmente eu vi algo assim, né? Que falava sobre você usar kit em movimento. Se eu não me engano, foi o GB que postou ainda. Tem que esperar? Não, não. Calma aí, mano. Aqui eu posso tomar um dano. Calma. Ih, não tomei dano, não. Pera aí. Tem que pular mais do alto. Ah, mas se tiver que esperar, não faz muito sentido. Não, não dá. Não dá. Não dá. Vocês estão trolando. Vocês são o rei da pegadinha, né, rapaziada? Vambora. 47k na live. Compartilha aí, chat. Bora bater 50 mil até o final, hein, povo? Eu confio, mano. É difícil, mas não é possível, rapaziada. É difícil, mas não é prédio. Deixa eu ver essa rambão aqui, como é que ela tá. Cadê o meu alvo? Evolui no drop, ó. Ele vai pegar a chupetinha, ele vai querer voar aqui pra cima. Fica vendo. Esse vai ser o maior erro dele. Aí, ó. Olha lá, ó. Aí, ó. Tomei tiro de quem? Eu tô com a velocidade. Chate, eu tomei tiro, não sei nem pra onde, porque o som do tiro tá muito... Meu Deus! Meu Deus! Para, moço! O cara tá em cima da caixa d'água, mano. Olha que cara doidão. Olha que doidão. Olha que piradão da cabeça. Ah, sai daí com esse drone, teu boteco. Oxê. Como é que eu subo lá, mano? Eu não tenho chupeta. Opa. Mano, eu tenho que ficar parado pra usar essa loja? Não, não. Sai fora. Hum. Aqui não vende chupetinha, né? Pensei que vendia. O gás. Ai, energético do poder. Ih, mataram. Morreu, morreu. Ai! Então você é bom, então, né, irmãozão? Vamos ver se tu é isso tudo. O Kong da morte! Hum. Ela é amiga da minha mulher. Pois é, pois é, pois é, pois é. Mas vive dano em cima de mim, hein? Enfim. Acabou. Ai, calica. Capota, lixo. Vai tomando. Vai tomando. O que é que é o Freight Jones? Sobrou o último. Deixa eu pegar esse V Deus dele. Vai dar uma brincada. One tap, rapaziada. Quem quer ver o one tap? Quem quer ver o one tap? Digita eu aí, que vai rolar, hein? Eu tenho muito, muito kit. Eu tenho muito kit. Eu peguei um portal. Tá. Tocar o portal aqui, tá ligado? Ux, véi. Que... Ux. Eu vou fazer highlight no portal. Ah, não dá mais. Tem como quebrar ele e pegar de volta? Amigo, eu estou aqui. Ruxa em mim aqui. Ah, mano. Vai ser um botequinho, véi. Ele tá doido pra ganhar essa partida. Ele não vai ruxar. Ele tá escondido. Ele tá escondido atrás de alguma pedra, alguma árvore. Eu queria fazer o highlight do portal. Dá pra comprar portal? Dá nada. Ai. Deixa eu ver. Portalzinho tá até... Mano, essa loja portátil é top. Deixa eu comprar a habilidade da Evelyn aqui. Usar a Evelyn e tal. Aí, ó. Ah, ele usou também, hein, danado. Ah, é, é, é? Ah, é? Caralho, o cara é um flash. Parece meus amigos indo atrás da minha ex, doido. Super velocidade. Você vai conhecer o flash agora. Foi? Ativou? Acho que não. Ativou a super velocidade? Agora foi. Toma. Ai, carinha aqui. Levanta. Levanta que você não apoiou o suficiente. Você não apoiou o suficiente. É que... Não deu, não deu. Ela é amiga da minha mulher. Pois é. Pois é. Que bonitinho, velho. Que gracinha ele rilando o kit. Um tete suia. Quem é o tete suia do papai? Olha lá. Perdido, perdido. Perdido. Eita. O cara dá capa, hein, mano? Você é meio bom, hein, doutor? Você é meio bom, hein? Vambora. Ah! Calma aí, doido. Eu tô enrolando pra poder bater 50k na live. Você não entendeu ainda? Rapaziada, compartilha rápido. Compartilha, mano. Compartilha pra nós bater 50 mil pessoas. 49 mil e 300. Vambora. Doutor, não me mata ainda. Calma. Espera um tempo. Oh, ele quer muito me matar, velho. Ele vai me destruir. Rapaz, eu te dei o dom da vida. Não era nem pra você estar de pé, mano. Não era pra você estar respirando. Deixa de ser mal agradecido. Oh! Cara, irmão. Qual é a parte que se eu quisesse te bagaçar, eu já tinha bagaçado? Você não entendeu, doutor. Ah! Fala pra mim. Qual é a parte que você não entendeu? Vambora, rapaziada. Vambora. 49 mil e 700 e 86. Flora da hashtag 50k. Que a gente bate 50 minutos no motor, meu Deus. Já vou ensartar outra. Independentemente do seu belo visual. Au, 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 au. Não é que se o seu corpo bonito e escultural. Au, au. Receba o que é sentimento que não passa de atração, canal. Não. Não. Não.